Gente, eu ainda tô assim chocado, viu? Nessa sexta-feira, o Santos Futebol Clube e o jogador Robinho anunciaram a suspensão de seu contrato. A decisão foi tomada em comum acordo, logo após o Globo Esporte revelar trechos de uma sentença judicial que levaram o atleta a ser condenado em primeira instância na Itália por crime de estupro. A condenação foi em 2017, mas os diálogos vieram à tona esta semana. Nas transcrições das conversas absurdas, no entanto, o jogador admite que teve relações sexuais com a vítima e demonstra ter conhecimento de que ela não estava consciente durante o ato. Ainda não se sabe ao certo o futuro do jogador. Ainda não se sabe ao certo. Ainda não se sabe ao negro.